o salve salve galera do youtube beleza aqui é o nid estamos aqui no nosso episódio do nosso parque aí a pena já tô ativando aqui a o abrigo né pira a central que a cada uma letra de tempestade vamos lá tomar que não se furacão hoje eu não posso fazer nada simplesmente vou observar chegou fracão não acredito e daí que subindo tudo Os números nunca aumentem. Os seus são excepcionais. Os números não são excepcionais. Os números não são excepcionais. Os números não aumentam. Os números não aumentam. parou? parou né? nada, levei um ou outro, vou bater acho que melhorou né? voltou na irmã e vamos consertar tudo né? acabou quebrando tudo, agora posso soltar né? liberar as pessoas, chamar nossos carros, vai consertar geral, chamar o outro ordem recebida, a caminho para o conserto pedido de conserto recebido então ok certo? acho que só né? tá batendo ainda na jaula? olha porque eu não ganhei uma eletrificada de concreto, e é pouco, não sei porque ele tá batendo na jaula tá, nosso carnaval tá 100%, vamos completar essa missão aqui né? que é dois com baixo vamos colocar um carnívoro bem mais fraco que isso aqui não se ela que é 96, ele tá modificado, o rex também não, 154 cadê o nosso metrô acostado aqui? baroninx 89, tá modificado ele aqui de novo, vai apanhar de novo tô sem energia, o que que tô sem energia rapaz? dá 6, eu vou trocar essa substração pra ver se muda alguma coisa, mas eu acho que não tá, vamos ver o que que tem aqui, tá, 899 terminar né, fazer os 100% ó, vou aumentar só um pouquinho, vai foi né, caraca, energia não usada, zero, boludo tá precisando tanto assim de energia tá, o mais nosso, o mais novo Dino né, cadê ele? vou fazer ele aqui né, aí acho que ele deve tá pronto tá, aqui ó, em 32 vou fazer nosso novo Dino vou fazer ele assim padrão né, pra ver né e vamos lá tomar que seja só um ah, eu vou vender dois galinhos porque galinho aqui não tá dando nada só dá 12 de avaliação, é muito baixo tem que colocar avaliações altas aqui nesse parque o que vale aqui é a, esses aqui ó, avaliação tem que ser isso, que nem o nosso famoso carnotauro que tá com 1, 2, 3, 2 lembrando disso, 232 assim que chegar o metracossauri e matar ele, ele matando o metracossauri agora a avaliação dele vai subir de novo ó, isso vai ser uma beleza aqui eu não tô conseguindo chegar nem perto dessas três estrelas a avaliação das compras tá zero eu quero atender porque ainda tá zero só se for pra trocar, deixa eu ver eu tiro essas lojas de roupa que não tá funcionando aqui é, porque não tá funcionando mesmo vou fazer um negócio aqui diferente confirmando tarefa vou deixar mais a, 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 o que, deixa a roupa azar aqui né pra ver se dá certo lojinha de souvenir aqui vamos colocar mais um agora é loja de roupas nada só aqui mesmo vou colocar aqui então restaurante, lanchonete ok vamos ver se vai melhorar um pouquinho né substação pequenininha vou copô aqui vamos ver se vai ficar certo aí tá metracossauri já tá chegando pra apanhar e nosso mais novo dino também certo cadê novo dino pra ser desbloqueado aqui eu acho que é do jorge só né é é o xuxão mesmo é um carnívoro pronto, já soltei o metracossauro vai chegar já apanhando oxe, não curou o bichinho não o bichinho tá com o que? tá com carrapato nenhum divossauro doente detectado certo pelo que entendido pelo que entendido que a doutora Dua disse esse seu dinossauro o metriacantossauro é um tanto quanto misterioso aposto que aprenderemos mais sobre ele com os frutos do seu trabalho poxa o nome dele não foi divulgado esse tempo todo por novo acho que já foi já o nome dele foi divulgado tá chegando 96 nosso novo dino vamos lá x só um só um olha só como que ele é ele mano olha cheio de espião ufa nossa a população dele muito baixinha e esse pola canto que você criou traz o drama caraca caraca olha como que ele é muito louco velho nossa muito zica ele ó ainda bem que só pode só só ó dá pra colocar um mesmo valiação de 56 certo o máximo dele é 3 população 6 eu vou tirar os galimimum né tirar os galimum daqui aqui aqui eu vou ter que fazer avaliações bem altas tipo tipo um dele aqui esse aqui completamente eu vou vender pra fazer o outro dele bem mais bem mais evoluído aqui todo mundo sabe que eu tô num parque pequeno que tem que ter uma avaliação de dino só alta avaliações super altas então é o que a gente vai ter que fazer certo em domino dos rex é tio em domino dos rex assim que eu terminar de caçar todos os dinos vai ter que só o chuchu mesmo né vou trazer o em domino porque aí o domino também é uma avaliação bem alta desse parque e aí o que é? o 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 primeiro round já foi, eles vão descansarem, porque o outro já saiu correndo. É sempre assim né, Carnotaro 43 e Metricossauro, Metricossauro, cadê ele, 28, então dá pra ganhar ainda, se o Carnotaro se alimentar agora e já consegue recuperar um pouco da vida. Tá, 45. Logo, logo já copiou a transmissão, também tudo complicando, é, aí comprei a transmissão aqui tem uma beça. Tá, Nandossauro, toma. Sei lá como foi a pronúncia dele, como é? Polacaton, sei lá como é, cabuloso. Tá, um, fazer um dele aqui, vai. Só, três só né. Cadê ele aqui? Vou fazer com uma avaliação alta agora. Vou colocar o Apele Savana, o Apele Savana foi pra 73. 73. 78, 81. Aqui é só Dinos com avaliação alta, 92. 102. Extinto agressivo. 103. E o último? Tem que fazer o 100% dele, tá, 103, hein? Vai ser só Dino caro, só que vai ser só Dino caro, do bichão. Não matou, né? Eu tenho certeza que não matou. Agora matou. Aperto. É só mais uma bocanhada, vai super. Tudo escoso. Tudo escudo. Tudo escudo. Ganhou mais uma! Vamos ver a avaliação dele. Morreu! Receba os aplausos! Você merece! Valeu, garoto! Subiu para 295, velho! Vamos curar nosso bichano, né? Não pode deixar ele machucado não, né? Deixei ele colorado. Indo retirar o espécime. Acabei de ficar sabendo de uma oportunidade que deveríamos aproveitar. Incumbe e libera um nodossaro com uma avaliação de mínimo 116. Vou tentar fazer, hein? Tentar fazer esse nodossauro, então. Tá, esse aqui já está 100%. Nosso Carnotauro também. Tá, tem falta mais alguém para ficar 100%? Deixa eu ver. Olha, é aqui, ó. Aquele lá perto, aquelas galinhas ali. Um nodossauro é um desse aqui, ó. Eu tenho um de 113, certo? Vou vender... Vou vender os galimimum. Galimum aqui a gente não quer, né? Certo? Confirmando tarefa. Definindo nova tarefa. Vou vender o galimimum. Vou vender um desse aqui. Daqui a pouco. Que é o nosso primeiro dino, certo? Galera, assim que o nosso bichano fica 100%. Aqui, ó. Já tá, já. 116, né? Esse aqui é o nosso bichano mais novo. O último dele. Vamos ver com o outro bichano. 120, 121, 123, 128. Que é o último. Sangue. Ok. Ficou... 1 milhão e 71 mil. Pra fazer isso. Oxe, é lógico que vou fazer. Com uma durabilidade de 25%. Nossa senhora, eu vou chorar. Cadê? Cadê, 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 cadê? Acho que pediu meu bicho. Ah, ele aqui. Nossa, tô quase perdendo meus bichos aqui. Tá, ainda falta o nosso dino mais novo também, que é o Camarassauro, né? Não, é o Camarassauro? É, né? É isso aí. O Camarassauro. Mas só que... Ele é animal muito grande. Então, ele precisa muito de espaços. Que nem o Bracossauro e o Dilopoldo. O Diplodoco, que é, né? Dilopoldo. Então... Aí é só ter que ter uma ilha... Bem maior. Espaço maior, disse. Então, vamos soltar ele aqui. Meu Deus do céu. Nossa. Dá certo, meu filho. Dá certo. Ele tá muito caro hoje. Tá muito carinho. Vendê. Indo pegar o espécie. Recebida a ordem de retirada de espécie. Tá. Nós precisamos agora do... Não dou saldo, certo? Nossa. Dezesseis. Tá com uma aqui. Tá com uma aqui. Tá com as taxas de sucesso. Tá. Cadê o nosso nodo? Salve. Nodo salve. Aqui. Nodo salve. 114. Vamos ver o que que tá de errado aqui então. Tá. A variação. Vamos ver esses aqui. Opa. Aqui já subiu. Só que caia o tempo de vida. Quanto? 119. E... Vai lá, garotão. Sua reputação na divisão de ciência é impressionante. Nossa. Só 44? Caramba, filha. Tá pagando... Bem, hein. Pra mim, hein. Bem mesmo. Só espero completar a missão do Isaac pra você ver. Aí vou chamar só a missão. Que eu recebi graninha. 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 Que é bom. 170. Tá vendo como que é a diferença? Dê no salve. Só avaliação alto no parque. Nada falta que o Carnotado tá sendo o maior astro. Só fazendo luta. 295. Deixar quase tudo 100% nos meus giros. Tá. O outro não vai dar falha. O outro passou. Não sou o mais novo Dino. Certo? Agora tem que ver se o Nodossaro vai passar. Passou de 50. Todo mundo já sabe. Já não dá mais falha. Até lá agora ainda pode dar falha. Como é que não dá? É muito caro os Dinos. Aqui também é a mesma coisa que eu vou fazer. O Demonico tá com coisa de avaliação. 7,4. 7,4. É um pouco de ajuda, mas não é tanto não. Dá pra melhorar mais ainda. Dá muito mesmo. Dá pra melhorar muito. Aí fala em melhorar. Deixa eu ver um negócio aqui do cercado. Até agora eu não desbloqueei o cercado não né. Bom, aqui nem pesquisa. Construções. É, eu acho que cercado elétrico e petrificado não. Até agora é nada. Não tô vendo nada. Essa aqui é da Ilha Sona. Esse aqui é da Ilha Pena do Jorge. O que eu vou fazer é desbloquear o Xuxumil. Melhoria de cercado. Ah, é aqui ó. Ah, aqui ó. Ilha Pena. É aqui mesmo. Esse aqui ó. Ilha Pena. Eletrificado concreto. Esse aqui é o que eu quero. Esse aqui é a girosfera pilotável. Você pode pilotar né. A girosfera. Em vez de ficar só olhando lá. Que nem na outra que a gente colocou no Dino. Lá no outro parque. Esse aqui é na Ilha Sona já. Tá bom. Cadê? Aqui. Tô me dando prazer. He 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 He. Óar. É, eu sou uma tv towra de vocês. PE Senator ja tem dois cara. 119 116 Passou Vamos ver Os novos dinossauros São o que alimentam as nossas atrações Isso e cabras Muitas e muitas cabras E agora? Chegou Agora é a missão Ora, se este é o templo que celebra a evolução Nossas instalações também não deveriam evoluir Vou considerar isso como um sim Participe do nosso projeto para isso O que seria outro sim E aí, o que me diz? Consegue pelo menos mil visitantes Mil, né, certo? Nós estamos com 866 É nosso objetivo é modernizar o parque Deixá-lo mais emocionante Dá um chan No nosso caso, um chan-ranossauro Melhor dizendo, um tiranossauro Pelo que sei, a familiaridade excessiva traz o tédio Por isso, vamos agitar as coisas Precisamos de mais gente comprando ingressos O que for preciso para conseguir isso, vamos fazer Mudar para melhor Sabe como é? Vai colocando hotel Eu só tenho uma instalação de hotel E ele quer que coloque a segunda, né? Tá, agora tem um espaço aqui para eu colocar a segunda Agora, tá, complicou agora Deixa eu ver um negócio Deve que ir por cima Para embater tudo isso de visitante Vai demorar muito Tô num 864 ainda de visitantes Só se for para trocar aqui Deixa eu ver Aqui que eu consegue colocar um hotel Só que eu não posso perder essa equipe, né? Ah, dá sim Dá, dá, dá Aqui, ó Eu coloco aqui Certo? Então arrasta isso aqui para cá Vou fazer agora Fósseis vai ter que esperar um pouquinho, então Aí, ó Aí, ó Aí, o que que eu faço? Coloco meu Minha operação de fósseis De novo Cadê fósseis? Aqui Vamos lá, garotão, vamos Não vai, não? Pronto Será que chega a mil agora? Só esperar agora Se chegar a mil Tá bom Pesquisa aqui Mais alguma coisa Para fazer? Acho que Depois eu faço Fueiro Vou chegar a mil Vamos lá Vamos lá, né? Terminei para nós ir Olha só Pesquisa 879, tá? 871 Tá bom Vamos ver, né? Tá, coloquei mais gente, certo? Então Agora é o que? Trazer pessoas Então Isso quer dizer Colocar mais dinos, certo? Aqui tem um portão Tem não, né? Colocar um portão aqui Tirar um pouco das árvores Colocar a grama Colocar um gramado alto aqui A Munda A Munda Tóra A Munda A Munda A Munda Pode ficar bem selvagem. Cadê aqui? Vai dar uns apagão aqui, só tô vendo em. Cadê? Aqui. Tá, eu tenho que colocar um dino aqui, certo? Só que como que é a missão dele, eu tenho certeza que vai ser um algum dino, então... Vou colocar mais um carnautauro. Cadê o nosso carnautauro? Vou colocar mais um. Aqui. É, como é uma avaliação em tudo, é, eu vou pôr. Carnautauro pode pôr dois, né? Isso, é dois, dois carnautauro, tá bom. Temos um novo trabalho disponível, e eu conheço a pessoa certa para ele. Monotrilha não, filho. Não dá, né? Compras agora deu dois por cento dos lugares de compras. Monotrilha não dá para pôr nessa ilha, não. Tá muito, tá sem espaço. Muito pequeno. Ela tá atrapalhando com limite. Com limite mesmo. Não tem como. O jeito é colocar um dino aqui e depois vender. Ah, tá certo. Vamos, é, cadê? Tô colocando mais um carnautauro, vou colocar mais um alimentador. Pronto, coloquei mais um alimentador Certo Eu vou deixar salvo já, né Só pra garantir aqui Pronto, já tá salvo Vou ter que chegar logo Esses mil de pessoas Até agora tá com 871 Não sei o que tá acontecendo Mano, eu vou pôr um tiranossauro aqui Vou ter que pôr, mano Tiranossauro é o que vai dar mais Quer ver? Olha só Vocês lembram que tô com aquela avaliação cabulosa De 1% pra dar durabilidade Vou te arrancar isso aqui Você tá aí, é doido? Não dá pra fazer tudo isso não Vamos lá Tirar essas coisas aqui pra ter um pouco de avaliação Tá com 30% de avaliação com 400 em 1 Será que vai dar certo? Tomara, viu Eu vou gastar 5 mil... Melões 5 milões, cara 5 milões Eu tenho 30% pra dar chance E mais 40 É, ó Quase Velocidade não Vamos colocar Isso Agora vai Agora vai Mais 40% Tomara, viu Gastei 5 milhões 5 milões E aí Tá com a velocidade E aí E aí E aí E aí E aí o pai meu deus é nossa 411 de avaliação e agora hein o cara nosso fã nossos famosos títulos aqui ó herbívoros é os herbívoros tudo fodão aqui e da hora da hora e agora é só esperar um pouquinho agora ai ai adicionar mais uma missão aqui ó nossa já caiu para 0 já tá bom vai me dar mais nada mesmo tá coloquei mais um carnotauro estou vendo coisas ou isaac está aceitando o caos essa essa é nova todo espetáculo precisa de um astro e o nosso é um verdadeiro rei lembra que eu mencionei um tiranossauro vamos incluir um nosso show vamos ter uma nova sensação com certeza e não se esqueça de criar assentos para os nossos visitantes é claro um tiranossauro sempre vai chamar atenção mas eu nem preciso te lembrar do quanto eles são perigosos o mundo nunca vi um predador alfa como esse nossa senhora eu fiz então eu fiz na cagada foi o carnotauro que chamou atenção e o tiranossauro lá na incubação e agora tem que ter um tiranossauro com avaliação de 300 nós estamos tomando um de 411 já o dobro e o filhote não sobreviveu agora é vou ter que fazer um de 300 nossa perdi meus 3 milhões meus 5 milhões 3 milhões 5 milhões naquele dinossauro nossa não acredito sim poxa dinossauro vou ter que abaixar mais a sua avaliação tá caro demais e agora complicou tudo 403 359 tá com 40 por cento de bônus tá oitenta 89 acho que agora vai né se não for também perdi minha grana 264 deixa bem bem rico isso aqui esse parque só as trações caras 478 vai vai pode só um pouquinho tio vai vou gastar vou torrar minha grana aqui vai decidir a torre aí a avaliação 359 tá bom e aí não acredito que aquela outra não deu certo e tentar última vez se não fosse já sabe né gente eu preciso que eu perdi a grana aqui até recuperar agora vai demorar um pouco mas tá bom né avaliação é que não falta aqui ó 2 carnotário 3 demoníquo já foram todos já sem não 97 a menina tava se escondendo de mim 27 tem que dar certo tem que dar certo bom então para não ficar muito grande esse vídeo vou deixar com o próximo episódio mas vou gravando em seguida não deixe se inscreve no canal deixe seu like isso vai ajudar bastante o próximo vídeo tá trazendo essa a continuidade aqui desse nosso famoso tiranossauro nosso mais novo dino tá aí eu vou ficar por aqui um forte abraço fui eu vou ficar por aqui 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 eu vou ficar por aqui